Camarão Olha quem chegou, meu amor Camarão Olha o bicho na frente Olha o bicho de trás Olha o bicho de lado Olha o bicho de rabo Olha o bicho na frente Ai, olha o bicho de trás Ai, olha o bicho de lado Ai, olha o bicho de rabo Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, meu amor Camaleão, olha quem chegou Camaleão Vamos pra lua, ê Vamos pra lua, ê, 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 ô Tchau, galera, ô, tchau, galera, ô, tchau, galera, ô, tchau, galera, tchau, vô Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, meu amor Camaleão Olha quem chegou, camaleão Camaleão Olha o bicho da frente Ai, olha o bicho de trás Ai, olha o bicho de trás Ai, olha o bicho de lado Ai, olha o bicho de rabo Olha o bicho na frente, olha o bicho de trás Olha o bicho de lado, olha o bicho de rabo Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, meu amor Camaleão, olha quem chegou Camaleão Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Adeus Pra cantar com carinho Paz e amor Eu vou cantar com paz e amor Eu vou mostrar nosso valor, nosso valor Sei que também tô, também tô Carinho, mãe, paz e amor Viajando eu posso mostrar, senhor Tudo que temos que dar Alô, galera Olha quem chegou Tira esse pé do chão Joga o Brasil pro céu e vamos lá E olha quem chegou E olha quem chegou O pau de joz Olha quem chegou O pau de joz Olha quem chegou, meu amor O pau de joz Olha quem chegou Olha o bicho Olha o bicho, olha o bicho Olha o bicho da flecha Olha o bicho de trás Olha o bicho do lado Olha o bicho do outro Olha o bicho da flecha Olha o bicho de trás Olha o bicho do lado Olha o bicho Cheguei galera, cheguei galera, cheguei galera Cheguei galera, cheguei galera, só mais tarde eu vou Cheguei galera, cheguei galera